Boa parte do engajamento de um servidor no Discord pode vir dos bots de diversão, que são aplicações que não contém exatamente coisas pra ajudar você a configurar o servidor, e sim jogos ou comandos divertidos que vão manter o seu usuário entretido. Então no vídeo de hoje eu vou fazer um top 5 bots magnéticos, ou seja, bots que prendem a atenção do seu membro, que vão ajudar no engajamento do seu servidor, ou até você mesmo pode passar um tempo aí jogando com ele e se divertindo. Fala galera, beleza? Aqui é o Duny, e há alguns anos a gente vem olhando no Elite Lab vários bots pra poder aumentar o engajamento do nosso servidor. Claro que a gente faz várias outras coisas, né? A gente faz eventos, a gente faz configurações específicas, mas querendo ou não, jogos que prendem o usuário é também uma ótima forma. E é claro que a gente não sai colocando qualquer bot por aí, a gente faz testes, vê resultados que o Discord dá nas análises do servidor, e com isso a gente consegue ter uma média dos bots que são de fato mais eficazes pra isso. E a gente analisa também por dois fatores. Primeiro, a quantidade de membros que jogam aquele bot no nosso servidor, e não só quantos membros jogam, mas também o quanto eles jogam. Se é um bot que eles jogam bastante, ficam meses usando, enviam várias e várias mensagens ali pra interagir, ou se é um bot que a pessoa joga uma vez e depois para. E aqui no Elite Lab, que é o servidor do canal, o link tá na descrição, a gente tem uma categoria inteira aqui pra os bots de jogos, e aqui a gente tem um chat geral pra você jogar qualquer tipo de bot, né? E também tem alguns canais específicos pros bots mais ativos. É uma aba interessante você fazer aqui separada do resto do servidor, mas com o tempo a gente viu que isso também causava alguns pequenos problemas, porque como são muitos canais, isso acabava poluindo um pouco, né? O servidor acabava tendo um canal demais. Exatamente por isso que a gente limita a quantidade de canais que existem pra bots específicos aqui. O que a gente fez pra trabalhar um pouco melhor isso é cargos, né? Você fazer algum tipo de registro que o usuário não vai liberar de cara todos esses canais aqui, a não ser que ele especificamente selecione. No momento a gente tá usando o próprio onboarding, que é uma novidade do Discord, eu vou deixar um vídeo aqui no card que eu falo mais sobre o assunto, mas é que além da gente perguntar as coisas tradicionais pra alocar o usuário, a gente também pergunta quais tipos de jogos ele deseja jogar. E isso permite com que o usuário tenha ali na lista apenas os bots que ele mais gosta, e isso ajuda bastante. Por exemplo, na hora de me registrar aqui, eu escolho os bots de Pokémon, e quando eu entrar no servidor aqui, eu vou ter apenas esses jogos aqui na aba. Além, claro, das salas originais, que é a de regras e a de comandos gerais. Baseado nessa análise toda que a gente faz, quais foram os bots que mais deram certo, que mais geraram engajamento pro Elite Lab. E não só, vou falar sobre números aqui, mas vou falar também sobre o que eu conheço, né? Existem funções e coisas novas que não exatamente são números, mas eu sei que funcionam, então vou passar tudo isso aqui pra vocês agora. O primeiro bot que eu quero falar no vídeo de hoje é a própria Lorita. Ela é um bot muito antigo e que ela é muito bom pro engajamento, porque ela tem vários comandos de interação bem divertidos. Tem o comando de chip dela, que o pessoal já conhece bastante. Ela tem vários comandos de diversões aqui, de memes, que você pode usar. Você pode usar aqui, ó, o da Mônica. Ele vai gerar uma imagem personalizada, baseada na última mensagem que foi enviada. Então esses comandos o pessoal gosta muito, gosta de testar, gosta de brincar, e acaba gerando certo engajamento. Mas isso sempre teve. Tem duas coisas em específico que eu realmente quero dar destaque aqui da Lorita. Uma que já é também antiga é a questão dos níveis da Lorita, que você pode fazer um sistema de experiência, e quanto mais as pessoas conversam, mais elas vão ganhando XP. Tem isso em vários bots, mas um bom exemplo é a Lorita. E você pode dar cargos cada vez mais exclusivo, conforme as pessoas vão conversando, além de dar permissões pra eles. Só com isso, você já vai fomentar bastante a interação no seu servidor. As pessoas vão querer esse status a mais, e ter permissões de enviar imagens, criar threads, ter cores diferentes. Então você criar esse sistema com recompensas boas, e deixar essas recompensas bem claras, de uma forma que o usuário dê valor aqui, igual a gente fez no Elist Lab, por exemplo. Inclusive a gente tem um chat aqui no Elist Lab, que é o chat veteranos, exatamente pras pessoas que tem mais experiência. A gente também tem sistemas de experiência secundários, a gente tem só uma pra aba do suporte, a gente tem uma que reseta semanalmente, e dando recompensas pros usuários, eles vão atrás pra conseguir isso. Pra finalizar com chave de ouro, que foi o motivo de fato pra eu trazer a Lorita também nesse vídeo aqui, porque essa maioria das coisas vocês já sabem, é um novo comando dela chamado Dança das Cadeiras. É um comando muito simples e que você consegue fazer eventos muito divertidos com os usuários do seu servidor. E sempre que eu faço aqui no Elist Lab, tem muita gente participando, muita gente gosta de participar, e aí você pode oferecer prêmios e tal, com certeza isso vai gerar engajamento de texto e também de áudio. Esse é um ótimo exemplo de evento que é fácil e muito eficaz. Então eu vou fazer uma rodada aqui de exemplo, tudo que você precisa fazer é criar um canal de áudio, você pode botar qualquer nome, e aí você configura aqui nas permissões, e talvez isso seja importante, pra que as pessoas não possam falar nesse canal, tá? Pra não ficar uma bagunça durante o evento. Pronto, aí você divulga aqui o evento, não recomendo fazer do jeito que eu fiz aqui meu improvisado, recomendo você programar e tal, pro pessoal participar. E aí quando todo mundo estiver aqui no canal de voz já, você precisa estar também, é só você vir aqui em um canal de texto. No caso, eu recomendo vocês abrirem o bate-papo do próprio canal de voz, que fica aqui, tá? Pra não poluir os outros. E aí você usa aqui o comando Dança das Cadeiras, você pode até escolher uma música se você quiser. E aí é só você enviar aqui que vai começar. Vocês não vão ouvir no vídeo aqui, mas vai começar a tocar uma música. Tá tocando agora aqui. E aí em algum momento a música vai parar, ela vai pausar, e aí você tem que clicar aqui no botão pra sentar na cadeira, né? O último que clicar vai perder e vai sair. Se você clicar muito antes também, você também perde. E aí o último que sobrar, ganha um evento. Aí eu tô na final aqui já, tá eu e o Bola78 aqui, o primeiro que ele vai ganhar. Pronto, aqui ó, o Bola78 ganhou o evento, e aí você consegue interagir com seus membros, né? Vocês podem ver que tem muito membro aqui que entrou pra jogar, tanto em canais de voz como em canal de áudio. E o legal dela é que além de ter a música tocando, ele coloca vários efeitos sonoros, é bem divertido. E o bot número 2 que eu quero mostrar aqui no vídeo de hoje é a Mudai. O legal da Mudai é que você depende menos, assim, da configuração do staff. O membro, por si só, já pode jogar ali e colecionar as cartas dele. Pra cada servidor, você vai ter uma coleção diferente. Então você pode ter uma coleção em um, e uma coleção em outra. Ainda assim, é bom que alguém da sua staff entenda como a Mudai funciona, porque algumas configurações precisam ser feitas eventualmente, principalmente se a galera for levar mais a sério. Mas basicamente, esse é um bot no qual você pode colecionar personagens e várias outras coisas também da cultura pop e também de animes. E cada personagem também vai ter a sua raridade, que é calculada automaticamente com outros servidores. Então, por exemplo, se as pessoas cobiçam bastante a personagem de Arochu, ela vai ser mais rara ali, e vai valer mais pontos. E aí tem o ranking das pessoas que mais tem pontos, ou vice-versa também. E aqui você consegue ver os personagens que são mais queridos. O bot em si, ele é mais focado em anime, tá? Começou sendo assim, só que ele também tem personagens da cultura pop no geral, de filmes, super-heróis, de videogames também. Então se você curte qualquer tipo dessas coisas, você pode colecionar eles usando a Mudai, que é um bot bem legal. Eu mesmo, pessoalmente, já passei meses jogando a Mudai, depois eu dei uma parada. Mas normalmente, quem entra pra jogar a Mudai e fica um tempinho, normalmente se vicia e joga por muitos meses. Então é a última forma de você engajar o seu servidor. E também a partir do momento que a pessoa começa a usar o Mudai no seu servidor, é mais difícil dela sair pra jogar em outro, porque a Mudai tem meio que uma economia local. Cada servidor vai ter uma economia diferente. Então se ela sair do seu, ela vai perder meio que tudo que ela tinha, a não ser que ela pague ali uma versão premium da Mudai, mas quase ninguém faz isso. O terceiro bot do vídeo de hoje é o bot Dream Team. Mas basicamente, ele é um pouco parecido com a Mudai que eu falei antes. você coleciona suas cartas, mas ao invés de ser cartas de anime, são cartas de futebol de jogadores. Eu acho que no momento ele só tem jogadores da América do Sul, mas é muito legal porque você pode colecionar jogadores pela sua habilidade, raridade, várias outras coisas e montar um time. E com esse time aqui, por exemplo, esse aqui é o meu, que tá montado já, o pessoal me ajudou lá a montar. Você pode jogar partidas com outros usuários, como se fosse um FIFA Ultimate Team ou algo do tipo. Ele é um bot brasileiro, então é claro que ele tá em português também. Eu acho ele muito mais fácil de usar do que a Mudai, por exemplo, e também tem configuração fácil. Você não precisa, pra adicionar no seu servidor, mexer em nada. É só você colocar o bot e ele já funciona em sua totalidade. Ele também tem uma economia global, então se você joga em um servidor, você pode passar meio que essa informação de um servidor pro outro. Não interfere em nada você usar em comunidades diferentes. E ele tem meio que os aspectos positivos da Mudai. Ele é um bot aí que vicia bastante. Você começa a jogar e você joga por bastante tempo. Pra ser sincero, eu não tenho os dados exatamente deles, porque eu adicionei o Dream Team recentemente aqui no servidor, mas como vocês podem ver, enquanto eu rolava aí, tem bastante gente usando exatamente esse bot. Eu tenho um vídeo falando mais detalhadamente sobre ele, eu vou deixar aqui no card. Então esses seriam os pontos positivos. De ponto negativo, eu ainda não achei tantos assim. Talvez otimização de alguns poucos comandos, porque o bot ainda tá começando, mas nada que vai atrapalhar de nenhuma forma. E também porque você monta o seu time e tal, é super legal, mas na hora de você confrontar outros usuários, eles ainda não têm nenhum sistema de PVP, de rank, nem nada. Então você meio que confronta só pra batalhar ali e ver quem ganha, mas não tem um sistema complexo ali atrás desses combates. Muito provavelmente eles vão entrar no futuro também, então vamos esperar aí. No geral, recomendo bastante o bot. Pro quarto bot de hoje que eu quero falar pra vocês é o Poké 2, que ele também tem essa parte de colecionismo, né? Pra quem já jogou Pokémon sabe como é que funciona, mas ele não é tão nessa pegada dos bots anteriores que eu falei. Ele tem uma coisa que você foca mais nos Pokémons em si. Então você pode capturar Pokémon, sim, claro. Vão aparecer Pokémons aleatoriamente no chat, por exemplo, apareceu esse aqui, eu acho que o nome dele é Lillope e eu não sou tão bom com Pokémon, se eu tiver errado vocês me consertam aqui embaixo. E aí você pode capturar ele e aí ele fica pra você. O Pokémon, ele vai ter um nível, pra quem conhece mais de Pokémon ele vai ter uma natureza, ele vai ter experiência, vai ter status. Então você pode ir treinando esse Pokémon, né? Você tem as Pokébolas que você vai comprar. E aí você pode abrir aqui a loja, por exemplo, de XP Booster pra você comprar, tem itens que você pode comprar, exatamente como tem no Pokémon. Se você gosta da franquia, eu tenho certeza que você vai gostar desse bot aqui, e passa uma experiência parecida, inclusive. Claro que no Discord, né? Usando comandos de uma forma um pouquinho limitada, mas é muito divertido e você pode jogar de qualquer lugar. Você pode jogar do seu celular, do seu computador que for fraquinho, ele vai rodar. E aí você pode colecionar os seus Pokémon, você pode treinar eles conversando no chat, você vai ganhando XP. Você também pode batalhar com outros usuários, é bem legal, inclusive, funciona exatamente como no jogo. E é claro que você pode colecionar, tem mercado pra você comprar Pokémon de outras pessoas, você pode vender Pokémons raros que você tem, Pokémons lendários. E ele também funciona cross-serve, então se você tem um progresso aqui nesse servidor, vai funcionar em outros servidores também da mesma forma. Como eu falei, inclusive, tem um sistema de batalha, você pode escolher os Pokémons que você quer lutar, e aí você vai batalhando, vai escolhendo os ataques. Eu acho que, se não me engano, ele vai enviando na sua DM os comandos que você pode usar, e você pode ir clicando. Pra ser sincero, eu não acho tão interativa a parte da luta e dos comandos, assim como a mudar e você tem que aprender como é que é tal comando, dá um certo trabalho pra você que tá começando, mas quando você começa muito legal. Vou fazer aqui uma menção honrosa também pra outro bot de Pokémon que é muito interessante também, só que ele é muito mais novo, ele é muito menos famoso, não acho que ele seja melhor que o Poké 2, mas ele tem esse pequeno benefício que ele funciona de uma forma um pouco mais interativa. Quando você vai batalhar, por exemplo, ele tem essa imagem aqui um pouco melhor, e ele tem os comandos aqui tudo por botão, então é muito mais fácil de você interagir na hora da luta e assim por diante. Então ele é um pouco diferente, mas se você gosta muito de Pokémon, você pode ter tipo assim os dois no seu servidor ou algo do tipo, que nem a gente tem aqui. E no quinto bot que eu quero mostrar aqui no vídeo de hoje, ou sexto, né, dependendo ali do meu, eu quero falar sobre o Gartic Bot, que é exatamente uma versão, né, do jogo Gartic que a gente tem pra celular, pra computador, que o pessoal já joga há muito tempo, e ele é um bot um pouco mais simples, ele não tem progressões super complexas de você capturar ou resgatar cartas e ir colecionando, mas ele é um jogo que você joga rapidinho, você inicia uma partida de Gartic, você termina ela e pronto. Basicamente, parecido como é no computador, vai aparecer um desenho na tela e você tem que descobrir o que esse desenho significa. E aí você vai ter algumas chances, né, pra acertar, e conforme você for acertando, você vai progredindo. E aí se passar o tempo e você não conseguir acertar, você perde e volta do começo. E aí vai ter, né, o recorde do servidor e tal, o máximo que tem é isso. Ele é muito interessante ali quando você quer jogar um jogo mais rápido no Discord, tá? É legal também fazer eventos com eles, porque são partidas rápidas. E o mais importante dele é que as pessoas normalmente já conhecem o jogo Gartic por fora do Discord. Já é um jogo muito famoso, então quando o pessoal bate o olho já acha interessante e já vai jogar. É um dos bots aqui mais simples que tem pra diversão, mas que, querendo ou não, ele gera um engajamento bom. Também já tem um vídeo ensinando como é que usa ele, como é que configura, eu vou deixar aqui no card se você quiser se aprofundar. E no início do vídeo eu falei que esses bots, né, que eu tô falando aqui pra vocês, eles têm um certo embasamento do que eu tô falando aqui, que eles são bons pra engajar ou não. E é claro que vão, existem outros bots que eu não sei ter aqui que também são bons, principalmente variando de comunidade pra comunidade, mas querendo ou não, são bots que geram uma porcentagem alta de engajamento. E é isso que eu vou mostrar agora pra vocês. Eu vou vir aqui nas análises de servidor do Elist Lab, né, de onde a gente lê tudo isso, pra gente dar uma olhada. Se eu entrar aqui nos server insights do portal aqui, eu venho aqui em engajamento, e se eu descer aqui um pouco nos canais, eu consigo ver os canais que são mais populares no meu servidor. E aqui a gente pode analisar meio que a popularidade de tal bot e se ele tem um canal exclusivo pra ele. Por exemplo, no caso da Lorita e do Dream Team, que foram dois bots que eu falei aqui hoje, eu não tenho como analisar eles especificamente porque eu não tenho canais específicos pra eles ainda no meu servidor. Foram bots que eu testei mais na prática e vi acontecendo. Mas os outros três, no caso do Poketru, da Mudai e do Gart, que eu tenho essa comprovação nos números aqui, porque eles têm um canal próprio já. E a gente pode ver isso tudo aqui baseado em três parâmetros diferentes. A quantidade de pessoas que leram esse canal, a quantidade de pessoas que enviaram mensagem lá e a quantidade de mensagens brutas. Esse Shatters aqui é a quantidade de pessoas únicas que já mandaram pelo menos uma mensagem pra aquele bot. Essa é a forma de você ver a popularidade do canal e por consequência do bot que tá ali. A gente consegue ver aqui que dos Shatters de jogos a gente tem o Poké Spawn em primeiro lugar. Em segundo lugar aqui vamos ter o canal Mudai Rose, então a gente tem o bot Mudai e logo depois também temos o Gart, então são esses os três bots com canal específico que mais são populares no servidor. Depois vem aqui o Lord e assim por diante. Você também pode querer analisar essa aba aqui de mensagens porque às vezes um bot pode ser muito famoso muitas pessoas jogaram mas as pessoas jogam pouco elas mandam uma duas mensagens e nunca mais entram. Então você olhar a quantidade bruta de mensagens aqui nessa aba talvez seja importante pra você ver. Então você pode querer olhar essa parte aqui pra ver se as pessoas realmente se engajam muito se elas gostam de jogar o jogo por um longo tempo e mandam muitas mensagens. Mas aqui pode ter algumas pegadinhas porque alguns bots podem ser usados por slash commodities o que diminui a quantidade de mensagens ali no canal. Também tem bots que usam mais mensagens que outros tem uns que você manda uma mensagem só e vai só clicando em botão que ele já faz tudo então isso pode variar. Além do fato que se você tiver mais de um canal pro mesmo bot como a gente tem aqui o Pão Livre e o Poker Spawn Shine provavelmente a quantidade de mensagens vai ficar dividida entre os dois canais e vai diminuir um pouco o valor também. Mas mesmo com tudo isso isso pode ajudar a você perceber a popularidade do bot. E você tem outra sugestão outro bot que ajuda bastante no engajamento do seu servidor? Deixa aqui nos comentários pra eu ficar sabendo quem sabe eu não testo aqui no Elixir Lab. Eu vou deixar aqui meu top 5 bot de utilidade pra você adicionar aí na sua comunidade. Além disso eu vou deixar o top 5 de bot de música pra você que gosta de ouvir um som aí no Discord. E é isso muito obrigado por assistir espero que vocês tenham gostado e é isso clica aí nos vídeos continua com o Dune eu acho que vejo vocês na próxima fui! Tchau! 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 Tchau!